o pessoal sabe onde eu tô aqui numa praça aqui na cidade maranguape eu vou mostrar pra vocês aqui que tem um local onde as pessoas tiram foto com a estátua sabe de quem do chico anísio é se você é fãzão do chico anísio se lembra do chico anísio você vai ter oportunidade aqui tirar uma foto com a estátua dele se eu virar a câmera que mostrar pra você é aqui pessoal a estátua a estátua sentado no banco da praça aqui em maranguape né a terra do chico anísio aqui tem uma inscrição né foi inaugurado em 2015 né sorrir é e sempre será o melhor remédio homenagem de maranguape é o maior artista popular brasileiro do século 20 já pensou reconhecimento né e do trabalho né realizado por chico anísio no humor no brasil e até no mundo né porque eu acho que é difícil alguém criar tantos personagens igual ele criou né essa pracinha aqui tem essa estátua do chico anísio